Vou lhe falar De um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A cruz morreu Com o seu sangue Só pra curar As suas feridas Se este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Se este homem Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Pra que Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode Por você Pra que Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode Por você Pra que Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no meu coração No teu coração Pra quê? A CIDADE NO BRASIL